Aê pessoal, Flávio Flebotomia Geral agora trazendo para você uma dica muito legal para aqueles pacientes que não podem se locomover a um ambulatório. Você sabia que existe coleta domiciliar? Ou você sabia que existe atendimento domiciliar? O paciente pode receber um atendimento na sua casa, tá certo? Ele não precisa sair da sua casa para fazer exames de sangue, fezes e urina, tá certo? Ele não precisa sair, ele pode entrar em contato com o ambulatório, entrar em contato com o ambulatório, entre em contato com o ambulatório e peça uma coleta domiciliar, tá certo? E aí você vai receber um profissional na sua casa, veja que legal, você recebe um profissional na sua casa para fazer o seu atendimento. Ele vai lá o profissional na casa do paciente, pega a documentação do paciente, a guia do médico, confere qual os exames, faz a coleta do paciente e aí leva para o ambulatório e ele já entrega o papelzinho do resultado para o paciente, tá certo? Por quê? Porque existem muitos casos de pacientes que são acamados, o laboratório criou essa dinâmica, o laboratório, a maioria deles tem essa dinâmica profissional de levar o profissional até a casa do paciente para ele conseguir fazer os seus exames, tá certo? Porque a gente sabe que tem aqueles pacientes que são acamados, pacientes que tem tratamentos acamados, pacientes que eles tem atendimento de home care na sua casa, vamos dizer assim, eles tem um profissional da home care na sua casa para fazer o atendimento dele, fazer a medicação, fazer a limpeza daquele paciente por causa da idade dele ou por conta da doença que aquele paciente está fazendo aquele tratamento, existe um profissional de saúde na casa do paciente e o ambulatório também manda o nosso profissional para fazer o exame na casa do paciente, tá certo? Eu não vou dizer onde eu trabalho, tá certo? Não posso falar, mas o ambulatório também envia para a casa do paciente um profissional para fazer a coleta de sangue lá do paciente, tá certo? E fica mais cômodo para o paciente, não é? Fica mais cômodo, a gente sabe, para aquelas pessoas que não podem pegar um táxi, não podem tirar da cama lá do tratamento que ele está fazendo lá na oxigenação dentro da sua casa toda aquela dinâmica de funcionamento dentro de um quarto do paciente para ele poder estar vivo, para ele se manter vivo, precisa daquele acompanhamento específico E para isso, o laboratório tem essa facilidade, dá essa facilidade, vamos dizer assim, o ambulatório dá essa facilidade do paciente fazer o seu exame na sua casa para ficar mais cômodo para o paciente Desculpa aí, ficar mais cômodo para o paciente, tá certo? Então, peça a sua coleta domiciliar, não deixe o seu paciente, né? Ou o seu parente, né? Se expor, principalmente nesse momento que a gente está passando agora de pandemia Não exponha o seu parente, né? Idoso, que está debilitado, tá certo? Pode estar imunodeprimido, né? Por conta do tratamento Então, pode ligar para o ambulatório, marcar o seu dia da coleta externa, que o profissional vai lá na sua casa e faz o seu exame para você ter uma comodidade melhor, tá certo? Então, o Flávio Flemotomia Geral dá essa dica para você aí, de coleta domiciliar ou atendimento domiciliar para melhor atender o paciente, tá certo? Veja aí!